Empreendedor, quer saber tudo sobre análise de crédito e como fechar contratos com mais segurança? Eu sou Henrique Garcia, você está no Informa CSP e hoje nós estamos com o Luiz Vidal, da Boa Vista Equifax, que vai falar um pouquinho pra gente como funciona isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Luiz. Eu que agradeço, Henrique. A oportunidade aqui é ímpar, porque a gente vai poder falar um pouquinho das nossas soluções aí pro empreendedor. Luiz, pra gente começar nosso bate-papo hoje, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, fala um pouquinho da sua trajetória e de como você chegou no Boa Vista Equifax. Opa, claro. Bom, eu estou na Equifax hoje na companhia já há quatro anos, então eu venho aí do DNA de Associação Comercial e isso tem contribuído muito pro dia a dia aqui no apoio aos empreendedores da Associação Comercial de São Paulo pra poder entender quais são as melhores soluções, como você mesmo disse na abertura, como vender mais e com mais segurança. Luiz, a próxima pergunta que eu queria falar pra você é assim, em 1955 a Associação Comercial de São Paulo ela criou o primeiro serviço de proteção ao crédito pro empreendedor. Depois, posteriormente, virou o Boa Vista e hoje é o Boa Vista Equifax. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que a Boa Vista Equifax hoje ajuda o empreendedor. Perfeito. Esse histórico, né Henrique, de desde 1955 começar com o serviço de proteção ao crédito sempre vem ali em prol de que o empreendedor, o empresário, não importa o nível da sua empresa, do menor ao maior, ele sempre tem ali uma preocupação de segurança, de minimizar os seus riscos. Então, a Associação Comercial, ela tem papel fundamental nisso, na criação da Boa Vista enquanto birô de crédito. Porque ela entende que ela precisava, entendeu que precisava massificar isso, essa informação, essa poder compartilhar, essa expertise. Então, no decorrer dos anos, até a chegada de 2015, quando a Boa Vista surge como companhia independente, já existia a preocupação, mas com o volume de dados meio que limitado. Então, quando vem a companhia, esse volume de remandos aumenta consideravelmente e nós vamos também num processo sempre construtivo. Então, quando vem a união agora recente da Boa Vista Equifax, esse é o objetivo. Temos umas soluções muito mais adequadas ao cenário atual do mercado. Então, nós temos que estar melhorando sempre. Estão buscando novos indicadores, novas formas de fazer a análise para concessão do crédito, nova forma de fazer a gestão de carteira. Então, a gente vai sempre evoluindo. Hoje, a Boa Vista Equifax está preparada para atender qualquer segmento, qualquer nicho de mercado e qualquer tipo de empresa. De todos os produtos que nós temos hoje no Boa Vista Equifax, quais são os mais usados, os mais utilizados hoje? Eu gosto muito de falar, Henrique, que nós temos soluções. Então, nós trabalhamos muito com consultoria, então a gente entende ali qual é a dor do empresário e vamos com a solução mais assertiva para ele. Dentre as soluções mais utilizadas hoje, são os relatórios de consulta para análise de crédito de pessoa física. Esse é o nosso carro-chefe ali, nós somos muito bons no que fazemos nesse sentido, de darmos ali a melhor solução, a melhor ideia de como o consumidor está se comportando no mercado. Junto com ele, vem os produtos de recuperação. Então, esses são os nossos dois pilares ali, que são o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Só que a Boa Vista Equifax é muito mais que isso. O que nós temos? Nós temos que entender que uma empresa, dentro do seu setor financeiro, setor de crédito e cobrança, ela tem pilares de gestão. Então, quando nós falamos em pilares de gestão, quais são eles? Primeiro, o pilar da prospecção. Então, nós temos que saber quem é o melhor cliente para o meu negócio. Então, a Boa Vista Equifax vai ajudar nesse sentido. Entendi o cliente, identifiquei, agora eu preciso fazer uma análise de crédito para trazer ele para dentro da minha empresa. Então, é o nosso segundo pilar, análise e concessão do crédito. Está aqui dentro, está dentro do cliente, agora eu tenho a parte da gestão. Então, eu já prospectei qualitativamente, eu fiz análise qualitativa, mas eu preciso acompanhar ele. Não só para a retenção, mas também para a rentabilização desses contratos. Então, nós temos soluções voltadas para a gestão da carteira, é algo constante. Caso esse cliente, mesmo com uma entrada qualificada, venha apresentar uma inadimplência, nós temos os produtos de recuperação, que podem atuar dentro de uma régua de cobrança diversificada. Então, nós temos a negativação direta, nós temos a notificação do SPC Comunica, que é um produto comparado a uma notificação extrajudicial. Então, nós temos várias soluções que vão completar todo o ciclo de negócios da empresa. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala da questão de recuperação, quando a gente vê tudo o que a Boa Vista tem hoje para a gente aqui, você não pensa que é tudo isso, que engloba tudo isso, você pensa que é só um serviço de análise, um serviço de... E é muito mais coisa, tem muito mais... Com certeza. Punch, para a gente ajudar o nosso cliente. Tem, e ela vem mudando cada vez mais. Como eu disse anteriormente, nós estamos em constante evolução. Então, nós tínhamos ali um cenário de uma cultura pragmática do restritivo, onde surgiu lá com o SPC, lá na década de 50, que era tem restrição, não tem restrição. O famoso nome sujo na praça. E as pessoas veem hoje e dizem, vamos sujar o nome da pessoa. Não é só isso, né? Não, é muito mais do que isso. Isso é o menor das ações, vamos dizer assim. É mais simples, né? É mais simples. Exatamente isso. Hoje a gente olha, a gente traz para o mercado soluções de analíticas voltadas para o comportamental. Então, eu preciso entender muito mais como o Henrique se comporta no mercado, no sentido da adimplência dele, da inadimplência dele, do comprometimento financeiro, o quanto ele é um lead qualificado para a minha empresa. Então, nós estamos trabalhando com analíticas voltadas para o comportamental. Então, a solução hoje é você abrir a mente e mudar esse paradigma do aprovo ou reprovo com base no restritivo e ir para uma aprovação mais qualitativa. Não, pensando aqui agora, então o cara chegou no balcão, no meu balcão ali, eu vou fazer a análise dele, não vou fazer a análise dele se ele está com o nome sujo. Eu vou fazer a análise de todas as compras que ele fez dele. Exatamente. Todo começo ele compra bem, se ele paga bem, se ele tem tendências a comprar novamente, se ele não compra uma vez só. Qual que é o perfil de crédito dele, qual que é o risco dele para o mercado. E eu não estou olhando só uma pessoa, só o CPF que eu estou consultando ali na minha frente. Eu estou olhando uma população, X, que tem um comportamento semelhante. E dentro daquela população, eu estou identificando qual que é a probabilidade de inadimplência em um determinado horizonte. Então, algo que se torna muito mais efetivo na prática. Porque eu deixo de, às vezes, hoje, se eu for pela cultura antiga, eu vou deixar de vender para bons pagadores e vou vender para pagadores não tão bons assim. Olhando para o comportamento, o meu risco disso acontecer diminui. Porque eu vou poder aprovar para clientes que antes eu não aprovaria e talvez eu reprove algo que eu estou aprovando indevidamente. Sim. Isso é fantástico. Se você olhar para tudo isso, é maravilhoso. Sim, exatamente. É fazer um raio-x. É o que a gente costuma dizer. É entrar na operação do cliente. Então, a Associação Comercial de São Paulo e todas as demais, junto com as nossas soluções, o papel é esse. É entrar na operação do cliente, chegar lá no empresário, e entender aqui no Magazine XYZ qual é a sua operação. Como você está prospectando? Como você está analisando a concessão? Como você está fazendo a gestão da sua carteira? Como você está fazendo a recuperação da sua inadimplência? Você tem dores em qualquer uma dessas etapas? Nós temos a solução. E aí nós vamos criar metodologias de trabalho junto com o cliente e vamos entrar nessa atuação que é o nosso principal diferencial. É o contato humano, o relacionamento. Então, nós estamos juntos dentro da operação do empreendedor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto